Jesus, Eucaristia, Música para Inácio E. Rodrigues Letra, Irmã Conceição Jesus, Eucaristia, Transformado em Sacramento, Sangue do Cordeiro Eterno, Nosso Divino Alimento, Como gota no Oceano, Seja Nossa Vida em Ti, Toda reina transformada, Vivendo por Ti e em Ti, Jesus, Eucaristia, Verdadeiro Pão Sagrado, Alimento de Vida Nova, Que nos afasta do pecado, Jesus, Eucaristia, Transformado em Sacramento, Sangue do Cordeiro Eterno, Nosso Divino Alimento, Como gota no Oceano, Seja Nossa Vida em Ti, Toda reina transformada, Vivendo por Ti e em Ti, Jesus, Eucaristia, Verdadeiro Pão dos Anjos, E, Jesus, Eucaristia, Transformado em Sacramento, Entregue a humanidade, E aproximado, Sarcântios, Jesus, Eucaristia, Transformado em Sacramento, Sangue do Cordeiro eterno, nosso divino alimento. Como gota no oceano, seja a nossa vida em ti. Olarei a paz formada, vivendo por ti e em ti. Jesus, Eucaristia, nosso cantito doamos. Teu corpo e sangue nos sustenta, de ti nos alimentamos. Jesus, Eucaristia, transformado em sacramento, sangue do Cordeiro eterno, nosso divino alimento. Como gota no oceano, seja a nossa vida em ti. Olarei a transformada, vivendo por ti e em ti. Jesus, Eucaristia, fonte de verdade. Caminho que recebo, Pai, por toda a eternidade. E Jesus, Eucaristia, transformado em sacramento, sangue do Cordeiro eterno, nosso divino alimento. Como gota no oceano, seja a nossa vida em ti. Olarei a transformada, vivendo por ti e em ti. Jesus, Eucaristia, pão que o Pai nos oferece. Quem deste pão se alimenta, para sempre permanece. Jesus, Eucaristia, transformado em sacramento, sangue do Cordeiro eterno, nosso divino alimento. E Jesus, Eucaristia, transformado em sacramento, sangue do Cordeiro eterno, nosso divino alimento. Como gota no oceano, seja a nossa vida em ti. Olarei a transformada, vivendo por ti e em ti. Jesus, Eucaristia, transformado em sacramento, sangue do Cordeiro eterno, nosso divino alimento. E Jesus, Eucaristia, transformado em sacramento, sangue do Cordeiro eterno, nosso divino alimento. Como gota no oceano, seja a nossa vida em ti. Toda ela transformada, vivendo por ti e em ti. Toda era transformada, vivendo por ti em ti. Amém.